E aí pessoal, hoje é o terceiro dia de exercícios, hoje de manhã estava muito corrido, esqueci de fazer o vídeo do café da manhã Mas hoje no café da manhã eu só comi aquela aveia integral, que a gente mostra no vídeo de ontem E duas fatias de pão, uma com manteiga e outra com doce de leite Então pessoal, isso aqui é meu almoço de hoje Estrogonofe de frango, batata palha e arroz integral Que por sinal, dá uma delícia, com uma salada de chuchu, não, de pepino Muito bom Então pessoal, a notícia ruim que eu vou deixar para domingo Assiste o vídeo de hoje, hoje é quinta-feira Sexta-feira, sábado não tem, sábado eu descanso, não faço exercício nenhum Domingo a gente faz os exercícios e coloca o vídeo Eu vou falar para vocês qual que é a notícia ruim Tá? No vídeo de domingo Inscreva-se no canal Então pessoal, no dia de ontem Eu me senti muito cansado Muito cansado E um pouco assim Com dor Um pouco nas pernas Hoje eu estou sentindo mais dor nas pernas do que ontem Só que ontem vocês vêem no vídeo que eu não consigo terminar as flexões Não consigo fazer as flexões Então vamos ver hoje qual que vai ser o problema Os abdominais no segundo dia eu já fiz melhor do que o primeiro Porém as flexões eu já fui mal Então vamos ver hoje o que eu vou ir bem Ou se eu vou ir bem em tudo, se eu vou ir mal A gente tentou aumentar um pouco mais a velocidade Não sei se foi isso Deu mais ou menos quase meia hora de exercícios Então vamos ver hoje como vai ser a velocidade E como vai ser o meu desempenho Eu queria que você deixasse um comentário aí Se você acha que eu vou conseguir Você fala aí no seu comentário no vídeo Que eu vou conseguir Se você acha que eu vou desistir Deixa o seu comentário Eu gostaria de saber Qual que é a sua opinião Então vamos ver hoje Amém. 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 Aparício Aparício Olha, Aparício Aparício e apareceu E o Lindolfo aqui, ó Vai lá cuidar do seu filhinho, Lindolfo Vai? Do seu irmãozinho Bem parecido, quem quiser A gente tá doando